Mostrar aqui como faz a máquina de solda com água e sal, vou precisar primeiro do carote, aqui tem água e sal, esse aqui é um dos pinos que vai fazendo água já está com o cabo já só montado, é uma barra roscada que vai vir para cá, esse aqui é o fio terra, vai direto para a tomada, negativo, vou colar aqui. Negativo, não dá porra, tá bom? Está aqui para a peça, peça que eu vou soldar. Esse aqui ó, pinça do eletrobre, a gente chama de outro negócio aí, alicate, já está com o cabo também. Esse aqui tem na ponta do cabo, barra roscada, essa barra roscada vem para cá, dentro da água do carote. Agora, salta a parte aqui ó, tem dois pinos, barra roscada. Aqui, resumo aqui, pinça do eletrobre, está tudo enrolado aqui, tudo dando certo para dar errado, mas vai dar certo. Desenrosca essa porra aqui, não pode falar palavrão, mas já foi, certo? Aqui ó, ele vem para cá, barra roscada, aí outra barra roscada aqui. Agora, esse aqui vai para a tomada, essa ponta aqui ó, vai para a tomada, positivo aqui ó, positivo da tomada. Agora, vamos ver, isso vai rolar aqui ó. A gente vê aí que a sala está falando. O eletrodo queima, depois que esquenta, idêntico a máquina oficial de solda. Não tem falha ó. Visse? Vou olhar aqui só para poder demonstrar aqui a solda. Então é isso, percebendo aí? Funcionando 100% aí ó, solda original. Pipocou. Esquieta bem, viu? Deu ruim, mas é isso mesmo. Não vai fazer com a instalação de dentro de casa. Falou! Tchau! Tchau!